Os funcionários da Vale convocados por uma acariação na CPI da barragem de Brumadinho não foram a sessão marcada para esta quinta-feira. Eles conseguiram um habeas corpus da justiça. Mesmo assim, um outro empregado que estaria frente a frente com eles hoje fez questão de comparecer à Assembleia Legislativa. Vamos pra lá! A sessão chegou a ser aberta pelos deputados estaduais que compõem a CPI. Eles seguiram os procedimentos normais de uma reunião como essa. Depois, leram o documento da justiça que concedia o habeas corpus aos quatro funcionários da Vale que deveriam prestar esclarecimentos na comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa de Minas. Eles foram liberados a não comparecer. Lamento essa decisão de eliminar porque acaba que na prática, não diria que compromete, mas é mais uma pedra no caminho da CPI. Renzo Albieri, Cristina Malheiros, César Grancham e Arthur Ribeiro Baços foram convocados para a sessão e deveriam participar de uma acariação junto com o Fernando Henrique Barbosa, outro funcionário da Vale, que mesmo sendo dispensado, fez questão de comparecer à sessão. Por que que não veio? No Brasil, o que manda no Brasil é o tal do dinheiro. O que tem dinheiro manda no Brasil, manda na justiça, parece. A gente que é um povo coitado, a gente não tem acesso a nada. Se fosse eu pedir o habeas corpus lá, o juiz eu tenho certeza que não ia dar, não. Pra mim não ia dar, não. Eu não tenho condição de pagar o advogado caro pra pedir o habeas corpus. A Vale já consegue, como o funcionário graduado, por que que não posso funcionar aqui? Se a Vale é uma empresa grande, fala que é imune o negócio. Sabe, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ter trabalhado na Vale. Se eu tenho vergonha de ter trabalhado nessa empresa, fazer um tendício. Por que que ela não dimetiu isso até agora? Sabendo que você está com o negócio. Está aqui os documentos internos, ela tinha que ter feito. Um dos objetivos dos parlamentares era ouvir posições diferentes desses envolvidos sobre o que poderia ter causado o rompimento da barragem. Para o deputado André Quintão, relator da CPI, o não comparecimento dos envolvidos traz ainda mais indícios de que a empresa sabia do risco de rompimento e não colocou em prática o plano de emergência. Por que o senhor César Gramsciampi assinou um laudo de condição de estabilidade, sendo que o fator de segurança apresentado pela auditoria externa era de 1,09 e a meta recomendada em painéis nacionais e internacionais pela Vale era de 1,3? Por que quando houve o fraturamento hidráulico, quando do rompimento do 15º dreno horizontal profundo na sua instalação, não foi acionado o plano de ação de emergência, pois era um evento importante que atestava a instabilidade da barragem? Outra pergunta. O relatório da Tuvisud recomendava que não houvessem detonações próximas à barragem. Ocorreram essas detonações e nada foi feito. Inclusive no dia, gerando até uma dúvida se a detonação foi antes ou depois do rompimento da barragem. Quem tomou essa decisão? Foi alguém da geotecnia operacional? Os escalões superiores da Vale sabiam e tomaram essa decisão? Alguém tomou a decisão. E essa pergunta gostaríamos de saber nesta CPI. A CPI investiga o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura se rompeu no dia 25 de janeiro. 248 pessoas morreram e 22 continuam desaparecidas. Tchau, tchau.